Em entrevista, Hugo Caldeirano conta um pouco de sua história vitoriosa no tênis de mesa. Comenta os investimentos na modalidade e revela que tem no tenista Roger Federer um ídolo. O atleta conquistou o ouro por equipe nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Eu sempre gostei muito de esportes, eu pratiquei vários esportes quando era criança. E no tênis de mesa eu comecei primeiro a brincar de ping-pong, só aquela brincadeira mesmo que todo brasileiro gosta, com o meu pai. Aí desde que eu tinha dois anos ele me colocava sentado em cima da mesa e eu já ficava rebatendo algumas bolinhas. E foi aí que tudo começou, ele viu que eu tinha jeito para o tênis de mesa e me levou para começar a treinar. Eu comecei no Fluminense, no Rio, com oito anos. E a partir daí eu fui começando a disputar campeonatos, comecei a ter bons resultados e continuei na modalidade. Acho que o ponto marco mesmo foi quando eu me mudei para São Caetano, que eu sou do Rio. Me mudei para São Caetano com 14 anos, fui morar longe da minha família, para se dedicar realmente ao tênis de mesa. Porque lá hoje em dia é o maior polo do tênis de mesa no Brasil. E a partir daí eu comecei a disputar campeonatos pela seleção, fazer viagens para a Europa, intercâmbios de treinamento. E tudo foi dando certo. Faz um ano que eu estou morando na Alemanha e jogando a Bundesliga, que é a primeira divisão da Liga Alemã. E antes disso eu já tinha ido treinar nesse clube que eu estou jogando agora. E eles viram que eu tinha um potencial e me chamaram para fazer parte da equipe. E acho que estar morando lá me ajudou muito. Eu evoluí muito nesse ano. E é muito importante estar no meio dos melhores. A Liga Alemanha é a segunda mais forte do mundo, só atrás da Liga Chinesa. Então é muito importante estar sempre jogando com os melhores do mundo. Você pode pegar muita experiência com eles. E dá para evoluir muito. É uma hora em Oxenhausen, que é no sul da Alemanha. Lá a gente treina na mesa por volta de seis horas. E dependendo do período, a gente ainda faz mais uma hora ou uma hora e meia de academia, de musculação. Todo dia, de segunda a sexta. Aí sábado, às vezes a gente treina um período só, três horas. E domingo, muitas vezes tem jogo da Liga. É uma emoção muito grande conseguir essa medalha. Acho que a gente na equipe teve um desempenho muito bom. A gente não perdeu nenhum jogo dentro da equipe. A gente ganhou tudo por 3 a 0. Então, acho que a gente fez realmente o nosso trabalho. Cada um da equipe pegou a sua responsabilidade para conseguir chegar a esse ouro. A emoção foi muito grande. É muito importante uma competição como os Jogos Pan-Americanos. Um evento que tem vários esportes. Então, dá um gostinho ainda maior dessa medalha de ouro. Esse apoio é muito importante para a gente. Hoje em dia, eu sempre digo que a gente tem toda a estrutura necessária para a gente conseguir chegar lá no topo. E eu acho mesmo, realmente, que a gente tem tudo o que a gente precisa para conseguir chegar lá. Lá no tênis de mesa, eu não tenho um ídolo, porque eu considero todos como adversários. Então, eu não posso ter muito essa coisa de ídolo. Mas eu tenho como exemplo o Federer, do tênis. Eu gosto muito da personalidade dele, do jeito que ele é. É muito calmo, dentro e fora da quadra. Eu já tenho esse sonho há muito tempo de poder disputar essas Olimpíadas em casa. E, primeiramente, eu preciso me classificar para a Olimpíada. A primeira chance vai ser aqui no Pan. O campeão do individual o classifica para os Jogos Olímpicos. E, só que eu acho que, se eu conseguir estar jogando lá pelo Brasil, vai ser uma emoção muito grande mesmo, que não é comparável a qualquer outra coisa. Eu acredito, realmente, que esses Jogos Olímpicos ajudaram muito o Brasil no esporte. A gente começou a receber muito mais investimento. Espero que isso continue, e eu digo para o pessoal aí, para a criançada que está começando no esporte agora, para seguir o seu sonho, que com muita dedicação você pode conseguir tudo.